E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre um assunto relacionado a dois vídeos anteriores a esse. Eu tenho certeza que vocês já assistiram, mas vocês lembram que eu fiz dois Guia dos Dragões, né? Um sobre o Fogo de Bala e outro sobre o Dramilhão. E sabe o que esses dois vídeos têm em comum? Nos dois eu citei sobre as formas Asa de Titã desses respectivos dragões. E eu percebi que tinha muita gente que por incrível que pareça nunca tinha ouvido falar desse termo, Asa de Titã. E então eu resolvi fazer esse vídeo pra tirar todas essas dúvidas sobre a forma Titã dos dragões do universo de como treinar o seu dragão. Antes de começar eu queria agradecer pelos 90 mil inscritos e que logo logo o canal vai chegar nos 100 mil, hein pessoal? Talvez daqui a um mês o canal já chegue nessa marca. E é isso, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiramente eu quero esclarecer todos esses nomes que vocês veem aí pela internet. E nas séries, Asa de Titã, Forma Titã, Modo Titã, entre outros nomes que agora eu não vou lembrar. Mas o que esses nomes significam? Pessoal, é o seguinte, esses três nomes se referem ao termo Titânio. Que pra quem não sabe, Titânio é um metal que agrega valor nas indústrias e em todo o mundo, por ser bastante resistente. Essa é a definição que nós sabemos até então. Mas por que Asa de Titã? O que significa isso dentro de como treinar o seu dragão? Bom, dentro do universo das séries, filmes e derivados, um dragão Asa de Titã é diferente dos outros dragões. Até porque nesse estágio, o dragão ganha novos poderes, fica bem mais forte e ganha também novas habilidades, podendo até mesmo aumentar de tamanho. Antes de continuar, eu queria deixar claro pra vocês que o modo Titã desses dragões não é um poder, e sim um estágio. Pois segundo a própria Dreamworks, a Forma Asa de Titã é o estágio final de crescimento no ciclo da vida de um dragão. Ou seja, todos os dragões podem ter essa Forma Titã? Sim, todos os dragões já nascem com essa condição. Mas calma lá, no jogo School of Dragons, para um dragão atingir essa Forma, ele precisa de muito treinamento. Então não é bom seguir essa lógica, não que ela esteja errada, mas pra um dragão se transformar nesse modo, não precisa apenas de treinamento. Por isso eu aconselho vocês seguirem a lógica de que um Asa de Titã só chega nesse estágio devido a sua idade. Um Asa de Titã é diferente de um dragão adulto normal? Essa é a pergunta mais predominante que eu vi nos comentários dos guias dos dragões. E pra vocês que não sabem, quando estão no estágio Asa de Titã, como eu já disse, eles ficam bem mais poderosos do que o normal. Mas e a aparência? Muda também? Sim pessoal, aparentemente um dragão nessa forma fica bem diferente do que um dragão adulto normal. Eles ficam maiores em questão de tamanho, as cores do seu corpo ficam mais reluzentes, ou seja, eles ficam com uma cor mais forte e chamativa. Em alguns casos, eles chegam até a ganhar novos marfins ou chifres. E em relação ao seu comportamento, dragões Asa de Titã se tornam muito mais territoriais e costumam brigar com outros dragões para ganhar espaço. Eles são bem bravos e a única maneira de treinar um Asa de Titã é derrotar um ou mostrar que você é mais forte do que ele. Como vimos na série Dragões Corrido Até o Limite, o Dente de Anzol, junto com os treinadores de dragões, derrotaram o pesadelo monstruoso Asa de Titã. E por esse motivo, ele aprendeu a respeitar eles. Então se de alguma forma eles quiserem a ajuda desse Asa de Titã, com certeza ele ficará às ordens e irá ficar ao lado dos treinadores. Chegando agora em um ponto que muitas pessoas querem saber, já foi mostrado algum dragão no estágio Asa de Titã? E essa pergunta pode ser respondida apenas com os dragões que nós vimos na série Corrida Até o Limite. Então, os dragões que eu vou citar agora apareceram na série. No caso, os dragões que já apareceram nessa forma Asa de Titã são o Fogo de Bala, Dramilhão e o Pesadelo Monstruoso. Porém, pessoal, nos jogos, como por exemplo no School of Dragons, quase todos os dragões do jogo podem se transformar em Asa de Titã. E eu acho isso bem interessante, porque podemos pelo menos ter uma noção de como os dragões seriam nessa forma. Já que na série mostra apenas alguns dragões, né? Mas e nos filmes? Nós vimos algum Asa de Titã em algum filme da trilogia? Não. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas e o Fúria da Noite? Ele não está na forma Asa de Titã no segundo filme? Não, pessoal. O Banguela não é um Asa de Titã. E aquilo que aconteceu em Como Treinar o Seu Dragão 2 foi um tipo de exibição por parte dele para mostrar dominância. No livro Dragons to Berk and Beyond, eu acho que é assim que se fala, vou deixar o nome aí na tela pra vocês. Escrito pelo Richard Hamilton, que é produtor e co-autor de programas e shows gráficos, foi revelado que qualquer dragão pode entrar nesse modo quando está desafiando um alfa. Ou seja, no momento em que o Banguela protege o Soluço, ele está dando o máximo de se ali e por isso liberou todas as suas fontes de poder. Mas não confunda poder com a forma Asa de Titã. O Banguela, por exemplo, consegue controlar aquele poder que deixa ele azul a qualquer momento. E isso não faz dele um Asa de Titã. Porém, futuramente, talvez quando ele atinja uma certa idade, ele vai se transformar em um Asa de Titã. Mas aquele poder azul que ele liberou no segundo filme não foi o modo Asa de Titã dele, beleza? E é como eu disse, o modo Titã não é um poder, e sim um estágio. Até hoje tem muitas pessoas que confundem isso, mas espero que agora tenha ficado claro pra vocês. Até eu errei muito nessa questão. Antigamente, eu achava que aquele poder azul do Banguela era o modo Titã dele, mas depois de passar quase uma semana pesquisando sobre esse assunto, eu descobri muita coisa que eu não sabia. E depois eu fui filtrando várias informações. E hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo pra vocês. E pessoal, eu queria falar pra vocês, pra quando vocês forem pesquisar alguma informação sobre como treinar o seu dragão, pesquisem em sites ingleses, porque lá tem mais chances de estar tudo correto. Alguns sites brasileiros também são confiáveis, mas na maioria das vezes, eles divulgam informações erradas ou incompletas. Mas agora voltando ao assunto dos Asas de Titã, eu já vi muitas pessoas dizendo que esse estágio é na verdade um poder, e que os dragões só podem ativar por um determinado tempo. E isso é mentira. Como eu já falei, todos os dragões têm a condição de se transformarem em um Asa de Titã. E eu também já disse lá no começo do vídeo pra vocês, que o estágio Asa de Titã é o estágio final da vida de um dragão. Alguns dizem que existe uma ilha chamada de Titan Island. E lá, todos os dragões irão começar a transformação para sua forma Titã, como se fosse uma metamorfose. Eles irão ficar lá em um casulo de chamas, e assim que a transformação for concluída, o dragão volta para seu habitat natural, só que em sua nova forma. Muito legal, vocês não acham? E antes que vocês pensem, quando eu digo que é o estágio final da vida dos dragões, não quer dizer que eles estão perto da morte, ok? Até porque eles vivem muitos e muitos anos. Quando eu digo que é o último estágio, quer dizer que eles estão no seu auge da vida, e por esse motivo se transformam em sua forma mais poderosa. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha ficado claro sobre o que é a forma Titã dos dragões. Antes de finalizar, eu queria mandar um agradecimento especial para a Fernanda, que me ajudou com algumas informações para esse vídeo. E bom, pra quem tiver dúvidas sobre esse assunto, espero que vocês tenham entendido, beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Me siga também no Instagram, e se você quer fazer novos amigos, conversar sobre como treinar o seu dragão e muito mais, entre no meu servidor do Discord. O link e outras informações estarão aqui embaixo na descrição. Não esquece de conferir os outros vídeos do canal. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho